Ahn, vou de fidel, galera, vou de fidel, tô afim de jogar de fidel O programa é pesado? Mano, no meu PC não pesou nada, tá ligado? Bem levinho, ó, vamos ver Tipo, olha o que mais pesa no meu PC, mano, é o OBS, tá ligado? Com esse bagulho, ó, pesa pra caralho O senpai pesa igual o LOL ali, aparentemente, quando ele começa, né? Se você tem um PCzinho básico assim, ele roda Hoje, cês tão vendo aí que eu tô full garoto propaganda, né, mano? Tamo aí como? Cês tão pegando a visão, tamo sendo full patrocinado aí E sei que você não deve saber, mas não custa tentar, né? Estou com grande interesse em fazer um curso de programação Você teria algum professor pra indicar? Ou melhor, teria alguma plataforma para indicar? Noc, tem uns dois, mano, tamo aí fechadão com a plataforma Alura, beleza? Exclamação Alura, cê vai poder fazer, se inscrever no curso grátis dele Que a inscrição vai até 22 de março Ah, Mark, tem que pagar? A inscrição é grátis, meu campeão Acabei de falar, Mark, tem certeza? A inscrição é gratuita Ah, Mark, não sei, não, eu só acredito vendo Faz o teste lá, meu campeão Se inscreve no negócio lá É de graça até dia 22 de março, beleza? Ah, mano, olha o Takeshi com essa jana mid dele aí, mano O que o Takeshi tá querendo dizer, galera? Toda vez contra eu, ele vai pegar essa jana mid aí, mano De clínce, mano Deixa eu entrar no Discord com o Dudu aqui que eu fiquei brabo Dá-lhe, Dudu Dá-lhe, Mark, bora dá-lhe Mano, olha o Takeshi com essa jana aí, Dudu Especificamente pra me bazucar, mano Olha lá, ele já até mandou, é, né? Senta a direita aqui que eu tô tortão pra direita Caralho, mano Esse campeão aí machuca, Dudu, não brinca aí Olhei no meu novo patrocinador Sempai.gg Que o Urgot tá Tier S Tier S, mano, na top lane Pensa a bazuca aqui, não é? Bazuca, né, velho? Tá maluco, fio Tamo comprovando ao vivo aqui, ó, galera Que o Urgot tá Tier S, olha E a Uruguay não tá Tier S, não, né, Dudu? Que Tier você acha que ela tá? Tá Tier A ou... O Tier S também, eu não tenho certeza de qual é o dos dois, né? Só que como? Navem ter uma DNP's epífia, né? Nossa, Dudu, que tragédia, vai ser Django, na moral O Takeshi, o Ardo... Ai, meu Deus, eu tô mal invading O Takeshi, o Ardo, minhas galinhas E o Urgot, o Ardo, meus... Pera aí Olha isso, Dudu Que que é isso aqui, mano? Que é isso, Takeshi? Tô descendo, tô descendo, tô descendo É seu, hein, pai? Pula aqui, pula aqui, Dudu Pula aqui, pula aqui Pegou aí? Peguei Aqui, Dudu Tô indo, ele tem flecha Eu não tenho furna, eu não tenho furna opada Por isso que eu tô tomando muito cuidado Sabia, sabia, sabia Vamos, Catarina, vamos, Catarina Vamos, Catarina Ah, Catarina Boa, boa Tá suave, tá suave Chegando, meu príncipe Se ele der aquele dash em tu, ele morre, mano Ó, fui, Dudu Vem, vem, vem Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 eu tanco, eu tanco Ah, tinha que ser eu... Tá bom, tá bom, tá bom Só me ajuda a puxar aí, que tá suave Se eu derver aqui, fudeu, é Só puxa, tá suave Vá, Dudu, eu acho que dá, hein Eu acho que não, hein, mano Dudu, confia, ele tá sem, mano Ele tá sem, mano Fui, Dudu, fui, Dudu Fui, Dudu Vai até o final, até o final, Dudu Que tem alguém ali Morri? Morri Morreu não, morreu não, morreu não Confiança, confiança Só sai, Dudu Não tem como Só sai, Dudu Você vai morrer pra Jana aí Morre pra Jana, fose Dudu, realmente foi comprovado, mano Urgot tá tier S Aonde eu verifiquei Lá no aplicativo Sempai.gg, mano Ah, Marquinhos Quero programar Quero entender mais Sobre os mundos da programação Exclamação Alura Meu vencedor Pra poder saber melhor aí Como programar No mundo de hoje Eu agradeço Mas, Marquinhos Marquinhos Se tem o Sempai Deve ter o Sem Mãe também, né Caramba Pelo amor de Deus Falta muito pra vocês, pai? Falta muito? Falta Mais duas, três Mas não mata ele sem ult, né Sem ser ult, mata? Mata, mata Se você ultar, mata Bora, Dudu Bora, Dudu Ai, não vai dar muito dano Vem, vem, vem Agora vem, agora vem Calma, calma Você tanca, você tanca Ó, joga na paciência Na paciência Na paciência, mano Na paciência Você deixa esse pessoal? Com certeza Você tá bem cagado Bora Não sei se vai dar pena Não, ele vai precisar Na real, não dá pra dar bem Vale a pena tentar matar O Takesholo ou não, hein, rapaz Que dúvida Tem, tem, tem Tem, tem, tem Takas gosta, né, mano Ele gosta muito, velho Hum, eu tenho, né Eu vou voltar, velho Foi meu ult pelo ult do Takas Tá bom E eu não perdi a Django Que eu acho que é o mais importante Eu achei que eles iam comprar o 2v2, tá ligado Mas eles só correram Eu também, mas eles só correram Porque esse passei miou, tá ligado Aí você deve ficar com medo Eu conheço você Esse aqui é o Tadda Wave Fui, Dudu Bora Ah, se você morreu, eu morro Se você morreu, eu morro Ah, eu morri, morri Mano, é muito chato jogar contra o Gir, velho Que raiva, ele fica andando O Girgote me arrebentou, Marquinhos Poxa, esse ult é difícil, é, mano Eu não contava que esse ult, pra ser sincero, velho Caralho Caralho A Catarina tem que subir logo, velho Eu não vou poder segurar o skip Ah, sabe, né, velho, prazer Ah, Marquinhos, eu não sei fazer runa no LoL E tô precisando estudar melhor as estatísticas De ver o que é counter do meu boneco Se meu time tem um hit boa ou não Me recomendo um aplicativo O Senpai, ponto Didi Campeão Lança a brava imediatamente Os caras tão vendenando tudo aqui, velho Será que tem dano pra matar esse cara? Tem Então, mas cobrou, velho Olha, eles tão descendo, cuidado Não, cobrando, cobrando Manda o salve do TF Que consiste em jogar o chapéu pro alto E contar com a sorte Para ele cair na cabeça A sorte sempre te subi, Marquinhos Salve, roleira Caralho, deu certinho, velho Caralho, velho Caralho, tá bom, limpa o wave, limpa o wave, tá bom Vem, 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 vem Desanima de mim não, desanima de mim não Desanima de mim não, Dudu Desanima de mim não Ah, o Tornado tá aqui Acho que cancelou a mamada, velho Hum, não tem dano, velho Não tem dano também Olha o Dirzão, hein Que isso? Que isso, Dudu? Mas eu só vi a cabecinha, velho Ai, 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 me ajuda Caramba, mano, tá muito difícil, velho Tá muito difícil, velho Ah, morri, Dudu, morri, morri Será que eu morri? Eu morri, mano? Talvez? Que que é isso, Ceará? Que que tá acontecendo, velho Olha isso, o cara calecando aqui, velho Esse corno É, quer matar eu, né, o seu salafrário Vamo... Aaaaaaaaaaah Ô, Dudu, vem aí, Dudu Tempo mid, tempo mid A gente compra isso, mano Eu comprei Tô dando muito dano aqui, velho Tô dando muito dano, família Ah, a vida do cara, Dudu Nossa, mano, foi muita lógica Ai, eu não bato em ninguém, meu Deus, cara Você não matou nem o EZ? O EZ eu matei, eu matei Nossa, mano, é porque a gente não tinha a Lúcia, mano E nós não tava tão... Mano, eu quase só leu o Urgot, velho Ó, marquei, marquei, marquei Bora, 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 bora Os caras tão trolando Bora, 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 bora Fui, fui, fui,, Fui, Du Fui, Du Fui, Du Fui, Du Fui, Du Aqui, pai Du Calma, 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 calma Urgot Urgot, Urgot, Urgot Está no final Vale Akele Maravilha É isso, é Isso Eu agradeço Flashzinho na hora certa e você nem gastou o seu. Mano, os cara te lutaram pra lutar desse jeito, era óbvio que tu tava saindo. O melhor de tudo ainda é que eu consegui farmar jungle. É isso, vem com nós, que aqui é pixel de longe, ninguém entende nada. Ai mano, tomar no cu esses dois crocodilão aí. É, dois crocodilos, literalmente. Não pega né. Ah, eu dou um jeito. Ah, não pega né. Não pega né, pega né, pega ou não? Não pega né. Eu tenho que ficar aqui por causa do dragon, eu tenho que ficar aqui por causa do dragon. Ah, os cara engajou véi. Deu bom. Fica comigo Dudu, traz pra mim Dudu, traz pra mim Dudu. Bora Dudu, bora Dudu, bora Dudu. Abraça irmão, abraça. Calma, calma. Ai 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 ai. Não tem como, não tem como fazer, a gente abandonar mano. Dudu. Não tem como, não tem como. Caramba mano, eu não matei ninguém nisso aí, gastei o flash ainda. My bad véi. Tô com bom posicionamento Dudu, tô com bom posicionamento Dudu. Tô com bom posicionamento Dudu. Bora, 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 bora. Mata esse boss mano. Caramba. Acha a catarina limpa, catarina limpa, catarina limpa. Mais um. Barão, 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 barão. Ai a catarina ta apanhando mano. Ah, perdi visão mano, foco em fumaça. Acabou, acabou o bar. 30 sec e volta o meu bagulho. Será que ela não compra 10 sec véi? Compra, 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 compra. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Oh. Bora, 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 bora. Bota, 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 bota. Utei, 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 utei. Utei, quer saber de nada não. Uh. Taca Dudu. Ah. Tá suave. Bora, dá GG mídia, dá GG nessa porra. Uh, uh, uh. Morri pra toaí Dudu, morri pra toaí, morri pra toaí Dudu. Morri, 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 morri. Ai, foca anexo família, foca anexo. Seriedade no bagulho. Seriedade, vai, vai. Seriedade no bagulho Dudu. Foca, foca. 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 Dudu, cê quer fazer um curso sobre programação, JavaScript, LCC, cê quer saber Dudu? Exclamação Alura, que até dia 22 vai o curso. Vamo nessa meu campeão. Uh. Um. 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 已經然 no la prazo. Um. 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 A espécie.